Para que nós pudéssemos ter a excelência de qualidade que nós temos, ele exige que nós tenhamos mais funções comissionadas. O tribunal está dizendo que para o bom funcionamento, para manter a excelência de qualidade, para manter esse nível de celeridade que tem o tribunal aqui no Distrito Federal, ele precisa de mais cargos comissionados e os recursos estão lá. A minha indignação em escutar que para prestar um serviço de excelência, a gente precisa aumentar o salário, porque é isso que acontece na prática, de 400 servidores que já ganham no mínimo 10 mil reais. Ele vai ganhar mais uma função de confiança em que ele vai ganhar pelo menos mais 4 mil reais. Ele precisa disso para prestar um serviço de excelência? Me desculpa. Isso é mais uma justificativa para sugar dinheiro dos outros estados e trazer para essa ilha de fantasia que é o Distrito Federal. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a desigualdade do nosso país não se dá apenas entre as pessoas da iniciativa privada, mas também no setor público. O Judiciário ganha o triplo do que ganha o servidor do Legislativo e o que ganha o servidor do Poder Executivo. A justificativa orçamentária do projeto é de que é um remanejamento dentro do orçamento do Judiciário. Mas se está sobrando dinheiro a ponto de se poder criar cargos comissionados para o Poder Judiciário, pois bem, tiremos esse dinheiro para reverter para programas sociais, para atender pessoas mais pobres. O problema do Poder Judiciário, e aqui a gente está falando ainda do Poder Judiciário do Distrito Federal, que é um dos poderes judiciários mais rápidos do país, justamente em razão da estrutura que tem do dinheiro que recebe dos outros estados da federação, incluindo o meu estado de São Paulo, que financia essa estrutura e que a gente, repetidas vezes, cria cargos para o Judiciário aqui dentro dessa casa. E aqui a gente está falando de cargos que vão pagar, no mínimo, 10 mil reais. 10 mil reais por mês em cargos comissionados no Poder Judiciário. É mais dinheiro para quem já ganha muito. O Judiciário diz, não, mas isso já está dentro do nosso orçamento, pois nós precisamos diminuir o orçamento do Judiciário. Esse orçamento já é um dos maiores do mundo, e nós estamos extremamente ineficazes em julgar as ações. O mais pobre não tem acesso à justiça. Você tem hoje um protesto de servidores do Judiciário que não querem voltar a trabalhar presencialmente. O CNJ, pós-pandemia, mandou juízes e servidores voltarem para suas comarcas, principalmente as massas remotas do país, para voltar a trabalhar. E você sabe o que a associação dos servidores do Judiciário respondeu? Nós temos servidores que se planejaram para morar fora do país. Mas, pelo amor de Deus, como é que um servidor concursado no Brasil, para trabalhar no Judiciário, aproveita a pandemia para fazer plano para morar fora do país. Isso é um escárnio. Este parlamento precisa dar um recado de soberania, um recado de austeridade, um recado de que o Judiciário precisa parar de gastar tanto, porque toda a legislatura, eu escuto a mesma balela de que é remanejamento de orçamento. Mas a gente está criando gasto perene com o dinheiro que a gente tem hoje em estoque. E você não usa estoque para gastar com fluxo. É uma questão básica da economia. E, mais uma vez, quem paga a conta é o mais pobre. Senhor presidente, senhores deputados, só para quem nos assiste ter com muita clareza, A gente está tratando aqui da criação de 400 funções de confiança. A gente está falando de gente que já recebe 10 mil reais, no mínimo, e que vai receber um acréscimo de 4, 5, 6 mil reais. A gente não está nem falando de contratação de novos servidores para atender melhor o Judiciário, para atender mais pessoas. Não, a gente está falando de 400 pessoas que já são servidores efetivos, que já ganham mais do que 90% da população brasileira e que vão ganhar uma gratificação a mais para fazer o mesmo serviço. É Brasília, mais uma vez, assaltando os cofres dos estados que trabalham, que produzem e que sustentam essa ilha de fantasia. As esquerdas gostam muito de discursar sobre os mais ricos, sobre a desigualdade social. Pois, muito bem, saiu estudo esse ano mostrando que o bairro mais rico do Brasil é o Lago Sul. Não é a Faria Lima, não são os grandes industriais. Sabe de quanto a gente está falando aqui só nessa brincadeira? Um milhão de reais por mês para aumentar o salário de 400 pessoas. Um milhão de reais por mês para aumentar o salário de 400 pessoas. Ah, mas isso já está previsto no orçamento do Judiciário, pois que se reduza o orçamento do Judiciário. É uma imoralidade o quanto você tem de juiz e de promotor recebendo extrateto, recebendo acima da Constituição, recebendo mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. No último levantamento, que está desatualizado, hein? No último levantamento, em 2017, mais de 100 mil juízes, perdão, mais de 8 mil juízes recebiam mais do que 100 mil reais. Nesse mês, eu movi uma ação no Tribunal de Contas da União que conseguiu barrar um bilhão de reais que o Judiciário ia pagar a si mesmo em quinquênios retroativos. A ação de minha autoria no Tribunal de Contas da União barrou um bilhão que ia sair do seu bolso do mais pobre para pagar retroativo para juiz ganhar quinquênio. É disso que se trata esse projeto. Há uma justificativa que houve um crescimento do número de servidores no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Esse crescimento do número de servidores para que nós pudéssemos ter a excelência de qualidade que nós temos aqui do funcionamento do TJ. Ele exige que nós tenhamos correspondentes ou proporcionais mais funções comissionadas que serão ocupadas todas elas por servidores de carreira. Nós não estamos falando aqui de livre provimento. São servidores de carreira. E esta dotação orçamentária já está prevista. Já está prevista. Haverá remanejamento, se for necessário, a partir da decisão do Tribunal. O Tribunal está dizendo que, para o bom funcionamento, para manter a excelência de qualidade, para manter esse nível de celeridade que tem o Tribunal aqui no Distrito Federal, ele precisa de mais cargos comissionados. E os recursos estão lá. Ele irá remanejar esse recurso. Por isso, não tem como votar contra essa urgência. Senhor presidente, por divergência interna, o bloco do União e do PP libera, mas eu não posso deixar de registrar pessoalmente a minha indignação em escutar que, para prestar um serviço de excelência, a gente precisa aumentar o salário, porque é isso que acontece na prática, de 400 servidores que já ganham, no mínimo, 10 mil reais. O sujeito já ganha, no mínimo, 10 mil reais. Ele vai ganhar mais uma função de confiança em que ele vai ganhar, pelo menos, mais 4 mil reais. Ele precisa disso para prestar um serviço de excelência? Me desculpa. Isso é mais uma justificativa para sugar dinheiro dos outros estados e trazer para essa ilha de fantasia, que é o Distrito Federal, que consegue ter a maior renda per capita do país, não porque produz, mas sim porque suga de outros estados. Obrigado, presidente. Pissol, Novo e depois Bacelar. O Pessoa e a Rede não consideram o Distrito Federal uma ilha da fantasia. Isso é até um desrespeito para com quem vive, trabalha, labora, ergueu essa capital da República. O pessoal compartilha... Obrigado. Obrigado.